Você sabia que a Bíblia compara aqueles que acreditam em Deus com as águias? O profeta Isaías disse, Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Nós nascemos para voar alto, ou seja, acima dos problemas, das nossas limitações, crendo que Deus irá nos sustentar e sempre nos encorajar. Ao observarmos o cuidado da mãe águia com seus filhotes, podemos entender um pouco mais de como o Senhor cuida dos seus filhos. Veja o que está escrito no Salmo 91, A medida em que os filhotes vão crescendo, a mãe águia vai retirando do ninho as penas e o capim, para que fiquem somente os espinhos e os gravetos. Isso começa a trazer o desconforto até que eles não têm outra opção, a não ser levantar o voo. Deus também age assim conosco. Quando estamos bem acomodados em nosso ninho, Ele permite que os gravetos e espinhos da vida nos incomodem até que somos obrigados a voar. Quando chega o momento do filhote aprender a voar, a mãe o leva para o alto e o deixa cair. Então, a mãe desce uma velocidade extremamente rápida e posiciona-se abaixo dele para que pousem suas asas. Esse ritual se repete inúmeras vezes até que o filhote aprende a voar. Assim como a águia força os seus filhotes a saírem do ninho e estende as suas asas para o protegerem da queda até que aprendam a voar, Deus também nos chama para sairmos da zona de conforto. Ele quer nos ensinar a voar alto, vivendo em plena dependência dEle. Porém, Ele sabe que levaremos um bom tempo até que consigamos vencer os desafios. Por isso, Ele fica sempre de olho em nós. Quando começamos a cair, o Senhor nos abriga em Suas potentes asas. Como é bom saber que Deus está sempre por perto para nos socorrer, não é mesmo? Suas asas são o abrigo mais seguro e não encontraremos descanso em nenhum outro lugar. Uma coisa que podemos reparar na águia é que ela é diferente das outras aves, pois enquanto elas voam em bando, a águia voa sozinha e se sente bem assim, pois sabe do propósito pelo qual foi criada. E assim como a águia, nós, cristãos, não precisamos ter medo de ficar sozinhos. Por mais que aqueles que voam ao alto costumam ser incompreendidos e criticados pelos outros, nós podemos ficar em paz e seguir os planos que Deus tem para nós, porque o Senhor prometeu que nunca irá nos abandonar. Ele nos diz, E você sabe o que as águias fazem quando uma tempestade passa pela sua vida? Ela simplesmente abre as suas asas e deixa que os ventos contrários a levem para mais mais alto, porque ela sabe que acima das nuvens escuras, existe um céu azul e um sol que brilha. E nós também devemos encarar os nossos problemas de frente, com a certeza de que Jesus, o nosso Salvador, já nos garantiu a vitória. Por mais que a tempestade seja assustadora e que as nuvens em seu caminho sejam escuras, se apegue à Palavra de Deus e não perca o seu foco. No final de tudo, você verá que valeu a pena não ter desistido do seu caminho. O Senhor te diz, Olhe sempre para a frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Veja bem por onde anda e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Outra lição que podemos aprender é que a águia vive bem até certo período da sua vida. Porém, quando chega aos 40 anos de idade, ela precisa se renovar completamente. Caso contrário, morrerá. E quando esse tempo chega, a águia vai para o alto de uma montanha, onde ela se sente protegida, para começar o processo de renovação. Um processo um tanto doloroso, mas necessário. Durante esse processo, a águia bate o seu bico nas rochas até que ela consegue arrancá-lo completamente. Então, ela espera até que outro bico, novo e muito mais forte, nasça. Em seguida, ela arranca todas suas unhas, pois já estão quebradas e não lhe servem mais. Com muita paciência, ela espera até que as garras afiadas surjam. E, por fim, a águia arranca pena por pena do seu corpo, pois já não são capazes de protegê-la do frio, da chuva e do calor. E, mais uma vez, ela aguarda para que a natureza a cubra com uma nova plumagem. Esse período de isolamento, dor e espera, dura cerca de 150 dias, mas é fundamental, porque depois disso, a águia pode chegar até os 95 anos. E o que isso tem a ver com a nossa vida? Absolutamente tudo! Em algum momento da nossa existência, precisaremos de um renovo, pois durante a caminhada, é normal que vem o cansaço e o desânimo. E quando esse momento chega, só temos uma escolha a fazer, ver a nossa alma morrer ou renovar as nossas forças no Senhor. E como fazemos isso? Devemos buscar a Deus em oração e retirar da nossa vida tudo aquilo que atrapalha o nosso crescimento espiritual, o pecado, o medo, o orgulho, o desânimo e permitir que Deus faça brotar em nós um novo Espírito, capaz de nos fazer seguir em frente com a mesma fé e unção de quando entregamos a nossa vida a Ele. E quando passar esse processo de renovação, nos tornaremos firmes e fortes novamente, para voarmos alto e termos uma visão ampla daquilo que o Senhor tem para nós. Veja o que o apóstolo Paulo disse, Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Reparou como a Bíblia tinha razão ao nos comparar com a águia? Por isso, se você está passando por momentos de dificuldade, lembre-se que você não é qualquer pessoa, você foi escolhido por Deus para conquistar os sonhos mais altos que Ele tem para a sua vida. Amém? Como lemos no começo dessa mensagem, aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças e sobem bem alto como as águias. É isso que Deus vai fazer na sua vida. Eu tenho certeza, basta que você se coloque nas mãos do Senhor e deixe que Ele conduza a sua história. Então, se você puder, feche os seus olhos e vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, eu me coloco agora diante da Tua presença para pedir em favor dos meus irmãos. Oh meu Deus, as tempestades da vida têm sido tão fortes, tão avassaladoras, que muitas vezes temos visto o inimigo ganhar espaço, temos visto o inimigo causar discórdia, causar brigas, confusão. E meu Deus, muitas vezes não sabemos como agir, mas nós estamos nos refugiando debaixo das Tuas asas, Senhor, onde há proteção, onde há o Teu cuidado. Senhor, nos livre do inimigo, nos proteja dos ataques do maligno. Senhor, às vezes os problemas são tão grandes que nós nos sentimos fracos, debilitados. Mas a Tua promessa é que se nós confiarmos no Senhor e esperarmos com paciência, o Senhor vai fazer com que essas tempestades nos levem mais alto e o inimigo vai ser derrotado. Então meu Pai, age em favor dos meus irmãos. Oh meu Deus, tantas pessoas passando por problemas no casamento, problemas de saúde, problemas financeiros. Oh Deus, tenha misericórdia da nossa vida, Senhor, e renove dentro de nós um espírito inabalável, uma confiança, uma fé que a gente tinha quando entregamos a nossa vida ao Senhor. Oh meu Deus, renova a nossa vida e nós já tomamos posse, crendo que o Senhor já nos deu a vitória, que o Senhor ouviu esta nossa oração. Em nome de Jesus, meu Pai, eu quero Te agradecer, porque todas as vezes em que estamos cansados e sobrecarregados, o Senhor troca o nosso fardo e coloca dentro de nós uma paz que excede o entendimento. Em nome de Jesus, eu oro e já Te agradeço por tudo o que o Senhor é nas nossas vidas e por tudo aquilo que o Senhor irá fazer. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero aproveitar a oportunidade e agradecer a cada um de vocês que me assistem todos os dias. Nós já somos mais de 3 milhões de inscritos aqui no canal do YouTube e eu desejo muito que Deus faça uma obra maravilhosa na sua vida. Amém? Eu sou o pastor Antonio Junior. Se você gostou desta mensagem, compartilhe com seus amigos e se inscreva aqui no meu canal. Deus te abençoe.